E galera, a gente saindo aqui agora. Vai pra viagem, faina. O povo já tá arrumando as coisas lá e... Você dá pra pegar? Dá pra pegar. Aí a gente saindo... Daqui a 5 horas a gente chega lá. É, daqui a 5 horas. Aí chegar no meio do caminho a gente vai gravar um pouco. Vai gravar nos postos e tal. Chegando lá, vai filmar a festa. A gente vai filmar a festa lá no peão e tal. Era pra... Pra nossa amiga aí e ela não vai. Furou. Furou com a gente. Já a segunda vez. Com aquele negócio lá do plano e tal. E a gente não... Infelizmente não conseguiu chegar aos 200 inscritos até... É esse dia que é hoje. Dia 29. E é isso. É isso aí. Valeu. E uma vez... Olha lá. Estamos aqui num posto. Estamos aqui num posto... Sem nem onde a gente tá, velho. E... Não sei lá o quê. É algum bando de Goiás aí. É. Só que o restaurante é de um gaú. Acho que nem isso aqui não, né? É. 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 Essa aqui é outra lá. É. É, eu tô brincando, viu? Não. É lá. E tem uma do gaú. Acho que tem um negócio... Um... Tipo uma... Uma fonte aqui. É. Acho que ela tá mais pra frente. Aí saiu de lá de Brasília foi... Quatro. Quatro e pouco. Já devem ser umas sete. Deve ser uns três e pouco, mais ou menos. Já é sete, meia mais ou menos. Estamos aqui em Goiás ainda. Não sei mesmo. É, tá rajado de gaúcho. Tão nem na metade do caminho, galera. E... Quando chegar lá a gente ainda tem que se arrumar pra ir pra festa e... Não acho, né? Dependendo do horário que a gente chegar. Dependendo do horário. A gente vai pra festa e... Porque eu... E é... E é de jeito. E é fã mesmo. E é fã mesmo. Vou chupar uns culpagens a fã lá. Desprefeito e tudo mais. Já, já a gente volta. Tá filmando? Chegamos um pouco. Chegamos, galera. Depois de muito tempo. É só que tá doendo minha bunda. Tá tudo doendo essa fã. Tá tudo doendo aqui, velho. É, tá doendo. Agora a gente tá no posto. Único posto que tá aí na cidade. Um. Acho que dois já é muito, já. E daqui a pouco, talvez a gente vai pra festa. Vamos. Certeza. Certeza, certeza. Certeza. Voltamos já já. Que porra. Que porra. É lá pra baixo. Que porra. Cura. Uhuuu. �! Fã, segredrice. Tanta, tá pá, tá pá, tá pá. Iâ, caiu pra cá. Aia, caiu. É cachorro, caiu. Lá, caiu. Aí cachorra geto lá. Caiu. 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 Saiu. Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! A gente pauta que ele vai. Bora, bora! A gente a pauta! Ups! 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 Gostou, não! Vá, do tempo! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Pronto. Agora não dá mais 20 reais. Ah, não tá comigo? Chegou comigo. Hein? Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o transporte super dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da família chegou. A gente veio aqui no posto para comprar o ingresso antecipado para o Hanego Selimões. A gente já comprou, tá na carteira já. É, no posto. A gente já comprou... Eu acho que tá pra... O meu tá aqui. Já já a gente vai... Já já não, mais tarde. Estamos indo pra fazenda agora? Estamos indo pra fazenda, tomar um banho de rio. Comer umas égua no barranco. Chegamos aqui na fazenda e agora... Quanto é o tesoro mais ou menos? Não sei quantas horas não, não dá pra fazenda. Uma hora mesmo, sei lá. Uma hora. Tava no posto, comprando os ingressos. Chegando a... Nem sei o que eu vou tirar. Esperando pegar os ingressos que eu vou tirar. Tinha acabado. Olha o cachorrinho. Aqui ó, as bebidas aqui, pô. supporters. Calologando logo bayoncovo unha. Me prolizaahi mik inverlinhos. Tinha, montees. Vem ali, tia. Vem aqui, a galinha? A galinha de noite nós comermos. Vem aqui, toda quem que tu mandou um ai na porta ai. It lava até para ver isso aí. Ela vai ver pra que. Não vou... A gente tem que entrar no meu lugar. Estou fixando? Vai. Já está vindo, já está vindo. Eu não sei lá, já está vindo. Eu não sei lá, já está vindo. Eu não sei lá. Você não está vindo? Não. Vai, vai, vai. Vindo. Já, vindo. 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 Ainda é a lacraia, Gabriel. Rota o bagulho. Rota o bagulho, irmão. Tem goiás de tantas tradições. Nas arenas de atrações, ele é um esteio. Ivan Diniz, o poeta do roteiro. Narrando grandes emoções e incentivando novos ideais. Porque geração vai e geração vem e o chão precisa continuar. Com vocês, Ivan Diniz, o poeta do roteiro. Segura! É, sai, moçada. É, sai, moçada. Abre o fim de semana de novo! 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 Abre o fim de semana! Abre o fim de semana! Abre o fim de semana!